Música Bem vindos ao Mais Chupado para a Especial No programa de hoje eu quero voltar a falar de um personagem que recentemente foi anunciado o seu retorno Eu estou falando do Mr. No Eu já apresentei ele, quem é esse personagem, quais são as primeiras edições que apareceu aqui no Brasil Mas como ele vai retornar agora para os leitores brasileiros através da Editora 85 A mesma que está publicando o Dampir e o Diabolique Eu resolvi falar um pouco mais sobre as primeiras edições, as primeiras revistas que foram publicadas na Itália Que estão compiladas aqui nessa revista da Editora Record que foi lançada em 1990 As histórias são de 1975 Com o roteiro do Guido Nonita, que é um pseudônimo do Sérgio Bonelli E a arte do Galiano Ferri com o Franco Donatelli Na verdade o Ferri faz a primeira edição, a primeira história e o Donatelli a segunda As edições da Record são legais porque elas vinham de duas em duas revistas italianas Então corria bem a cronologia do personagem Bem, as revistas que a Editora 85 vai trazer Elas não fazem parte da série principal, da série mensal que começou em 1975 Elas fazem parte de uma série de especiais E elas começaram a ser publicadas desde 83, 85 Acho que mais ou menos isso, 10 anos depois do início da mensal E teve uns 20 números Então tem bastante coisa e são coisas inéditas aqui no Brasil Pelo anúncio parece que em setembro Já vai ser possível ter acesso a essa revista Enquanto isso não chega Vamos para a estreia dele, 43 anos atrás A história começa, tanto a primeira quanto a segunda edição Aqui, compiladas nessa revista Ela tem meio que uma introdução como se fosse um guia turístico Na primeira é um agente de turismo Apresentando possibilidades de viagem Onde a gente poderia viajar E ele está vendendo os pacotes de viagem Para a gente, para o leitor Ele vai falar de vários locais até chegar na Amazônia E ele fala de uma pessoa que foi recentemente para a Amazônia Que é um local exótico E completamente diferente do usual Mas que tem um amigo, ou pelo menos um conhecido Não tão amigo assim Que é o Mr. No Que viajou para lá Ele fala que o Mr. No Tem esse apelido, o nome dele é Jerry Drake Mas ele ganhou esse apelido Porque ele normalmente fala não para qualquer coisa No fim a gente vai ver que não é bem assim Na segunda história A apresentação de guia turística é um pouquinho diferente E ela vem como uma narração em off Através desses quadros Principalmente quadros widescreen A partir da segunda página Contando um pouco sobre A história mais recente da Amazônia Ou pelo menos mais recente dos anos 50 Que ela já teve seu período áureo No início do século XX Mas a década de 50 ela está Um tanto que em decadência Tanto por ser longe de qualquer centro urbano Quanto por não ter nenhuma indústria E a extração de borracha já não ser mais praticada E várias coisas Então ela é meio que isolada Do resto do que seria o mundo conhecido da sociedade Mas então justamente nesse local inóspito A gente conhece o Jerry Drake Ele é um cara Que fugiu das duas guerras Ele sente ainda o peso De ter matado várias pessoas Tanto no Japão na segunda guerra Quanto na Coreia Na guerra da Coreia No começo dos anos 50 Então ele sente esse peso De ser errado matar pessoas Mas ele acaba precisando Usar esse artifício Em alguns problemas que ele se envolve Ele trabalha lá na Amazônia Com um avião Ele é um piloto de turismo Ou de pequenas missões E a primeira missão que a gente conhece Ele é contratado por um cara Que no fim vai acabar sequestrando Sequestrando ele Para ir no meio da selva Procurar um avião Que tinha caído e está cheio de diamante Que ele mesmo tinha roubado Ele e os comparsas dele Então logo nessa primeira história A gente já tem uma apresentação Do que seria o ritmo de aventura PUP Que o Sérgio Bonelli queria imprimir Nesse personagem Que é meio que inédito Para a editora até o momento Que até os anos 70 Trabalhava só com o Wester E agora mexe com um personagem No Brasil nos anos 50 Bem distoante Das publicações normais Da editora Mas ela faz bastante sucesso Não à toa chegou em mais de 300 números Foi cancelada só mais recentemente Acho que em 2006 ou 2008 Durou bastante tempo Além de especiais e tal Na segunda edição do personagem Que está nessa mesma revista O Mister não é contratado por um empresário Que está em busca do pai dele Que tinha desaparecido seis meses antes O pai tinha vindo para a Amazônia Para alguns negócios E acabou fazendo passeio e desaparecendo Aí esse garoto Que já tem seus 20 e tantos anos Ele faz de tudo para buscar o pai E a única pessoa que aceita Guiar ele Através desses rios da Amazônia O rio que eles seguem Vai em direção a uma tribo Dos Aymarás Uma tribo considerada perigosa E aí, bem A gente tem uma história Mais intimista Entre só dois personagens Que de certa forma fazem amizade Estão se embrenhando na mata As duas histórias são bem legais Eu gosto bastante assim Do ritmo impresso pelo Nolita Ele é um ritmo envolvente Ele tem Você lê rápido Ela não tem aqueles problemas De algumas revistas Da mesma época Que a gente tem mais contato Como as revistas de super-heróis da Marvel Ou da DC Onde a verborragia O excesso de descrição Das ações dos personagens Acaba travando a leitura Não, aqui a gente tem uma leitura bem rápida São textos Que contextualizam o cenário E diálogos que também Não são tão expositivos Mas eles conseguem apresentar os personagens De uma forma interessante Então você se envolve Sem ser de forma redundante E isso faz a leitura Ser bem Bem prazerosa O traço Dos dois desenhistas Que são bem parecidos Tanto o Ferri quanto o Donatelli Possui um trabalho bem detalhado Tanto em personagem Quanto em cenário Eu acho que o Donatelli Eu gostei até mais Da parte Urbana Que ele consegue Mostrar aqui Aqui em especial Nas primeiras Nas primeiras páginas Da história Mas ambos tem um traço Bem parecido Tanto em relação A caracterização de personagem Quanto aos ambientes Eles são De certa forma Bem trabalhados E bem realistas A narrativa também é muito boa A sequência de ação É bem interessante O que eu não gostei muito Foi a forma que os Os indígenas São apresentados Aqui a gente tem Duas caracterizações Na primeira edição Eles Parecem ser Quase Inumanos Quase animais Soltos na selva Que São Extremamente Violentos Ou matam Ou sequestram Na segunda A gente tem Dois tipos de indígenas Aqueles que foram Civilizados E aí eles são Completamente picaretas Roubam as pessoas Matam Para benefício próprio São mesquinhos E tal E uma segunda Um segundo tipo Que é a representação Daquele bom selvagem Como uma pessoa pura Inocente Eles Matam Outras Eles matam Um homem branco Para se proteger Mas eles tem Uma sociedade Quase que Ideal E acho que são Duas formas Carregadas De preconceito Naquele preconceito Totalmente Eurocêntrico Onde O mito Do homem branco Civilizador Que ou ele vai Civilizar Ou ele vai Fugir da civilização Num local Completamente idílico São duas Caracterizações Que Vão se perdendo Com o passar do tempo Eu já li Outras edições Eu li Bastante coisa Principalmente Da mitos Que tem uma São histórias Mais avançadas Na cronologia Do personagem Não tão Tão avançadas Mas mais avançadas Em relação A essas primeiras Da Record O Sérgio Bonelli Ele começa A mudar A caracterização A tornar Mais humano Não só O Jerry Drake Como todos Os Todos os personagens Em volta dele Inclusive Os Esses povos Indígenas Que ele vai Que o personagem Vai entrar em contato Que o protagonista Vai entrar em contato Isso melhora Bastante Essa Essa relação No entanto Eu estou falando Isso de uma forma Mais para pontuar O que ocorre Do que uma crítica Necessariamente Porque Até porque Existe todo um contexto De produção Na época Dos anos 70 Embora isso já tinha sido Já era uma discussão Corrente Na antropologia Não necessariamente Era uma discussão Corrente Ou Que tenha Saído Da academia De forma Tão ampla Assim Mas Enfim São pontos Interessantes Para se Para se Ressaltar Mas enfim É isso aí Esse é o Mr. No Essa foi a primeira As duas primeiras histórias Uma chama Simplesmente Mr. No A segunda chama Amazônia Mas a partir daqui Ele tem uma Longa carreira A segunda A terceira edição Italiana E a segunda Da Record Chama O último cangaceiro Ele vai para o nordeste Eu queria Não tem essa revista Eu queria muito ler Dizem que é muito legal E é um outro cenário Que ele vai Ele vai explorar também Sempre aqui no Brasil Pelo menos as primeiras Cento e poucas edições Mas Esses detalhes Eu falo No outro vídeo Assistam lá E comentem Comentem aqui também Se vocês já leram Essas histórias E o que vocês esperam Dessa nova Desse retorno Do personagem Ao Brasil Até mais Curtam o vídeo Compartilhem Curtam o Chapéu do Presto Lá no Facebook E até o próximo episódio E bons quadrinhos Lá no Facebook Lá no Facebook E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos A todos aqueles